Desde pequena, Rafaela gosta de carros. Como viaja bastante, sempre toma alguns cuidados importantes. Em dezembro, o movimento nas estradas fica maior e ela mais atenta. Eu faço manutenção em dia, tento sempre deixar o carro com troca de óleo em dia, fazer as revisões de acordo com o que o fabricante pede. Com a chegada das férias, muita gente aproveita para viajar, mas antes de pegar a estrada é preciso tomar alguns cuidados. A revisão do carro é fundamental para evitar problemas e um dos itens que deve ser checado é a situação dos pneus. Nessa loja de serviços automotivos, dezembro é um dos meses de maior movimento. É um cuidado permanente, pelo menos de 5 mil, dar uma olhada nesse item, que é de fundamental segurança. Então, muita gente tem dúvida com relação a como fazer rodízio, calibragem, então nós estamos vendo que esse espaço aberto, isso também para esclarecer isso aí. O Ângelo deu algumas dicas importantes sobre os cuidados que devem ser tomados com os pneus. O primeiro é com a calibragem. Sempre seguir a recomendação do fabricante, que normalmente está no manual, ou na coluna da porta, na tampa de combustível, lá tem a indicação do fabricante, né, então seguir essa recomendação. E fazer a calibragem com os pneus frios, né, na parte da manhã, de preferência, uma vez por semana. O pneu com a calibragem acima ou abaixo do recomendado pode ficar comprometido. Não se esqueça também de conferir como anda o estepe. A cada 5 mil quilômetros é preciso fazer um rodízio e aí tem outra dica. Os pneus que estão atrás, eles vão cruzados para frente, em X, os pneus da frente na mesma posição para trás, e assim sucessivamente a cada 5 mil. Agora, se o pneu estiver careca... O pneu careca, além do risco, né, compromete a segurança do veículo, né, também é multa, né, a atuação, né, então, pneu atingiu o TWI, a troca é imediata. TWI é o índice de segurança do pneu, né, atingiu esse limitador, troca imediata. Nessa troca, os pneus ficam em par e não dá para colocar marcas diferentes no mesmo eixo. O problema é assim, no mesmo eixo tem que ter pares iguais, mesma marca. Você pode pôr dois pneus de uma marca na frente e dois pneus de outra marca atrás. É se atentar só para o detalhe de pares iguais. E depois de todas essas dicas, é só se planejar e curtir as férias. E depois de todas essas dicas, é só se planejar e curtir as férias.